Eu tenho sua espirro que já leva em casa. Vamos mais deixar. Os dias ali é assim que eu ia dar uma restante. Eu ia dar uma restante. Eu não vou embora. Eu vou embora. Eu estou com as minhas piscas. Eu quero ir. Eu não vou embora, eu não vou embora. Eu estou com as minhas piscas. Obrigado.